Ô, Vonk, que que é isso, Vonk? Vonk, para com isso, Vonk! Que porra! Esse teto tá muito sujo! Tá muito sujo esse teto, não tá? Você consegue mexer o pau pra pau? Não, não consigo! Mano, é meu sonho fazer isso! É, mano, mas é que dá hora! Porra, Bidu, já falei pra tu parar com essa... Não, não, não! Porque pensa comigo, a boca da mulher é onde tem mais germes no mundo! Então você não pode deixar ela colocar a boca... E a tua, a tua é limpinha? É minha é limpinha! Então vai cá então! Que porra é aquela? Que que é isso? A forma é baseada, rapaz! Que que é isso? Olha o olho dessa porra! Aqui não pode não, aqui não pode! Aí, Vonk, Vonk, dá uma parada aí! Tá achando que pode qualquer coisa aqui? Mano, eu falei pra você, não dá cigarro pra ele! Eu não tenho cigarro, Vonk! Mas... Não, não é impossível! Cadê? Cadê? Não tem nada aqui, ó! Não tem nada! Cadê? Só acho que não tem cigarro aqui jogado! Vão ter mania de fumar e jogar cigarro no chão! Não tem! Ainda faz que não é dele! Muito mentira! Muito mentira desse cara! Você entrou em cima do futebol! Desculpa! Desculpa! Eita porra! Só fumaça aí, rapaz! Bora fumar lá pro outro lado, caralho! Aqui... Que não tem janela não, porra! Mas sem preconceito! Tem alguma diferença entre o chinês e o japonês? Tem! O chinês tem pau grande e o japonês tem pau pequeno! Que nada a ver! Isso aí não é nada! Ayou... Ayou é nome japonês! Ayou é nome japonês, ó! Já faz a pose pra ela! Chegou! Tem um rabo grande! Tem um rabo grande! Aproveita, avô! Ah Posso ser o que você quiser Eita Vonki Meu caralho Piorou o caso Chega disso, chega de viver mas cara a gente nem tentou eu não quero tentar ué e ele ainda é noivo ele ainda é noivo mas eu tenho a gente não pode desculpa ela indo embora lá tu tinha que ter ido nela não eu não sabia o que é que conhecendo tu sabe diferenciar homem pra mulher não não vejo essa cintura aí não rapaz eita isso aí tu pode isso aí tu pode faz a pose faz a pose pra ela vê se ela pega então eu preciso de um rosas 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 eu gosto de você então por favor sonha comigo ela aceitou bom que tá com a mão no peito dela ela aceitou você aceitou porque ele não sabe o que fazer depois dessa parte é porque você aceitou tem pau e ela precisa de um ela tem a tomada pra tua extensão o val que você tá usando a tc sim sim legal legal eu vou me sentar o que tem que sentar no sofá por tá sentado no nada tá sentindo velho você tá no meio do nada agora tá certo agora tá certo eu fiquei sabendo que você é o rei das cantadas é claro eu já vou eu já vou mandar uma aqui pra você então é você vem sempre aqui não então a gente pode dar uma volta por aí vou dar um cara então vai ficar então tem certeza que ele vai fazer uma risadinha e quantos anos você tem mesmo é sério é é quantos anos você tem parece um café pra ela na idade na sua idade eu pensei que ela ia falar uns 13 então tá de boa vai perguntar se ela é japonesa, tenho certeza eu tenho uma maneira de perguntar pra toda mulher que ele fala que ela é japonesa ele tem um sonho de achar uma japonesa aqui pergunta pra ela se ela tem cheiro azedo se você fosse comer o pum eu não te soltaria que nojo isso foi genial é ela quer ser peito que isso que isso que cara rude eu não me canso de ver esse boneco rindo eu não me canso eu sou um calanguinho deixa eu ah não agora vocês vão ver o inferno agora vocês me deixaram pistola eita puta eita puta que isso caramba ai meu lanche de medo eu fico estressado eu fico assim fotebolista o ardo do oi balanço cadê o que? a minha espada onde está tua espada cadê meu robô? cadê todas as coisas cadê todas as coisas cadê todas as coisas sumiu as espada e o crachá está aqui pelo menos o crachá pelo menos está aqui o crachá está aí pelo menos o crachá está aí você já viu meu crachá? não depois dela ver teu crachá eu não vi dela te largar o que é isso? eita porra que bicha é esse? essa mulher tem barulho bactéria aqui tem o maior cabeção ai o cachorro que eu tinha adotado na rua porra cachorro com todas as doenças eu tenho uma pergunta pra tu fazer pode fazer pode fazer você está num barco né? e o barco começa a afundar então você tem um cachorro chamado na bunda você faz o que da vida? no barco afundando você leva na bunda ou deixa na bunda o pior é teu pezinho mexendo mano eu até desisto de responder isso olha o pezinho dela ali de que? o pé dela é um solto bem grande o pé dela fica fininho eu também uso eu também esqueci e agir futebol está rindo p.c. v for ri rindo p.c. sei velho rindo t m polling Um homem de ferro, é um herói também. Eu sou um herói, cara. Ele é meu amigo. Sou um playboy filantropo filho da puta. Filho da puta. Mas eu vou lembrar que o homem de ferro. É claro que eu sou melhor que o homem de ferro. Tem que aproveitar, né? Enquanto ele tá caído... Tem que aproveitar quando ele tiver caído. Não, não. Se eu tenho um peixe. Um peixe. Preocupendo, é meu? É o quê? Se eu tenho um peixe. Se eu cozinhe, ele é meu? Claro, se tu tem um peixe, o cozinhe é todo teu. Claro, claro. Se o peixe é teu, porra. Quer ver eu conquistar a bruxa em dois segundos? Quero ver. O quê? Não pode ser. Conquistar a bruxa em dois segundos. Pronto. É. Eita, porra. Comeu um carro? Vai, volta e pega. Agora sim. Bota a mãozinha no vídeo. O braço. Bora levar, bruxa. Dois atrás. Isso. Tá muito bom. Tá muito bom. Tem um ventilador aqui. Como assim, mano? Que rolê aleatório é esse? Tem dois carros e um ventilador no meio. Olha a porta. O meu rodo. O meu rodo. O meu rodo, volta. Grande obra. Nossa, olha a mãozinha dele. Fala, Rosão. Você perdeu o costume já com a sua mão. Peraí. Que isso? 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 Meu Deus. Meu Deus. Tudo bem, meu Deus. Que isso? Que isso? Imita o cachorro então. . Caralho. Caralho. Me virou um cabrito. Caralho, guerra de animais aqui. A melhor imitação é do Vonky Eita, vai Pega a mão dele, pega a mão dele Ai, o Vonky Mas pena que ela tem que bebe virando só Eita, Vonky, corre O Vonky nunca tá dando certo, Vonky Eu vou focar, só te dando um carinho Eu vou pra cadeia Eu vou pra cadeia Eu vou pra cadeia 34 anos, faz com o dedo 10, aí, assim, é 16 Ih, ela não sabe Ela tá nervosa 14, 13, 12, 11, 10, 9, 5, 9, 25 54 23 Ela parece aquele boneco do The Sims Tá todo mundo bugado Acabou a bateria do meu striker Eu vou ficar assim pra sempre agora Mergulhador, mergulhador É mímica, é mímica Dando soco no cavalo, dando soco na árvore É remo, remo Pegando porro, vomitando, vomitando Deitou Levantou Deitou Quantas palavras, quantas palavras Quanta fila, mas É, tá tentando fazer linguagem de sinal Eu não perdiu nada Cuidando da criança Aí, do nada Caiu no chão e você falou Não Ai, meu Deus Não, Deus, não Tá com dor de barriga Tá com dor de barriga, é, provavelmente Tá com dor de barriga, não? Ok, ok Tá apertado, quer ir no banheiro Tá, tá, no alto Quer fazer o xixi? Alto Carrochão E quebra Jarro A pergunta ainda é, há quantos anos ela tem? Ah, é verdade Ele tá saindo 15 Eu não consigo mais falar não Eu tinha o microfone o tempo todo e ela não queria falar Smoke O que é isso? Por que eu tô assim? Levanta, ela quer falar contigo Pode falar Não, assim não, punk Ela tá pegando a tua parte Ela fica querendo fazer coisas com a mãozinha Eu também saio aqui Ah, você tá saindo Boa Meia alta Muito feliz É